Hoje, terça-feira, 7 de novembro, eu vou antecipar hoje o vídeo sobre Vênus e Libra, que ingressa nesse signo amanhã, dia 8 de novembro, e permanece até 4 de dezembro, praticamente um mês com essa belezura que é a passar de Vênus e Libra. Vênus e Libra não atravessam o signo desfilar, com todo o seu charme, com toda a sua capacidade de sedução afiadíssima. Junto com a passar de Vênus e Libra, essa é a sua melhor performance. Esse ciclo favorece as artes, atividades ligadas à decoração, arquitetura, design, beleza e tudo que envolve a beleza, tudo que envolve estética. Em crise de estilo, em crise com aparência, com guarda-roupa, com a cara da casa, aproveite a passagem de Vênus e Libra e dê uma caprichada no look. Vai acertar em cheio. As finanças andam desequilibradas, gasto demais, receita de menos, hora de pôr na balança e achar um ponto de equilíbrio razoável, saudável, nas contas. Avalie onde está pesando, que despesas saíram da medida. Ou o que você pode melhorar para acrescentar algo, para ajustar a balança, nas entradas. Ou ainda, quem sabe, se você não está defasada nos preços que cobra por seus serviços, por seus produtos. Vai conseguir equiparar os pratos da balança. O mesmo espírito, a mesma medida, se aplicam aos relacionamentos. Hora também de equilibrar os pratos da balança. Buscar mais pontos de convergência, de harmonia, do que de desencontro e de conflito. Ou pelo menos equilibrar essas duas pontas. E avaliar principalmente o nível de reciprocidade. Polir as arestas e verificar se nós estamos usando, ou se não estão usando com a gente, dois pesos e duas medidas. Uma dica infalível de Vênus e Libra, na cartilha, no manual das artes da sedução. Se quiser realmente atrair alguém, mostre interesse pelos assuntos dessa pessoa. Pelo assunto do outro. Não é nada atraente, não é nada sedutor. A abordagem de alguém que só se interessa pelos próprios assuntos. E achar que isso vai despertar o interesse do outro. Gente, realmente interessante ser interessa pelos assuntos do outro. Dica preciosa, hein? Cuidado aí, olha aí os narcisistas, hein? De plantão, narcisistas de plantão, apanham com Vênus e Libra. Dica preciosa, hein? Dica preciosa, né? 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 Tchau.